Repletos da graça de Deus, a comunidade Renascidos em Pentecostes e os participantes do Seminário de Vida no Espírito Santo chegaram ao último dia do evento, que teve seu início no dia 23 de agosto. Como nos outros domingos, o dia foi marcado por fortes momentos de louvor, oração e formação espiritual. Porém, com a alegria característica de se ter vencido todos os impecíveis para o cumprimento pleno da vontade de Deus. Contamos com as pregações de Léo Pimenta, membro do terceiro elo, e César Torres, membro do segundo elo, ambos da comunidade Renascidos em Pentecostes, e com louvor ministrado pelo Ministério de Música Renascidos em Pentecostes, representado por Tauane Miranda e Marcos Mello. César, esse seminário também faz parte da difusão do nosso carisma. Você acha que agora saíram novos Renascidos em Pentecostes aqui? Olha, é um abuso, né? Mas, tenho certeza disso. Tenho certeza que as pessoas vão estar fazendo a sua inscrição, vão fazer um caminho conosco, porque nós não temos nada, ouro nem prata, mas temos o Espírito Santo, e é o que move as pessoas a querem ser renascidos em Pentecostes. Tenho certeza, tenho dúvida que vai nascer novas vocações no meio desse povo aqui lindo de Deus. Legenda Adriana Zanotto